E o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, fala sobre a estrutura da CSA e sobre sua importância para o movimento sindical das Américas. A CSA é a confederação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras das Américas. Somos 48 centrais sindicais nas Américas, representando 55 milhões de trabalhadores. O nosso objetivo principal é a defesa da classe trabalhadora nos seus mais diversos temas. Nas cadeias globais de produção, na organização sindical, nos temas de imigração, nos temas das mulheres, da juventude, da igualdade racial, do combate ao trabalho infantil. Ou seja, nós somos a organização, a voz da classe trabalhadora nas Américas. A CSA sempre teve claro que nós temos que ter a força programática. Nós temos que ter organização, manifestação e propostas programáticas. E nós construímos a PLADA, a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, que serve para fazer oposição ao neoliberalismo. Mas serve também para construir alternativas. E uma alternativa integral, em que olha o desenvolvimento sustentável no seu aspecto econômico, político, social e ambiental. A PLADA hoje é o instrumento programático mais poderoso que nós temos nas Américas para construir um modelo alternativo. Nós temos várias frentes de atuação, que representam o conjunto das demandas da classe trabalhadora. Organizar e defender as companheiras mulheres, a igualdade de gênero, a participação das mulheres desde o sindicato de base até a estrutura de comando dos nossos países. Defender a participação efetiva dos jovens. A organização da classe trabalhadora nas cadeias globais de produção. A defesa pela igualdade racial. Ou seja, os temas que demanda a classe trabalhadora. A CSA, além de propor programaticamente alternativas, organiza esses companheiros e companheiras em defesa do nosso povo. Os desafios em 2021 são enormes. Nós vamos ter o impacto da pandemia. São mais de 43 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas só da América Latina e Caribe. Nós temos o desafio de defender a democracia na nossa região. Já começamos a reverter a onda conservadora. Nós queremos organizar, apresentar programa e dizer aos milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas venha para o sindicato. Aqui é sua casa. E nós estaremos preparados e aceitamos o desafio. Nós vamos organizar e dar alternativa à classe trabalhadora aqui das Américas. Essa é a nossa política. Essa é a política da CSA, da Confederação Sindical das Américas. A CSA, da Confederação Sindical das Américas.